Videogames e informática pelo menor preço? Cara, dá uma olhadinha na nova era games da Santa Efigênia. E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel e vamos aqui com mais um vídeo no canal. E é o seguinte, hoje eu tô trazendo um especial. Especial de dia 1º de abril, o dia da mentira. Eu tô ligado, se você já não espalhou umas trocentas mentiras, você já caiu em algumas. Então comenta aí qual foi a mentira mais cabeluda que você acreditou, hoje ou em outros anos. Indo pro foco é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês as maiores mentiras relacionadas a videogames. É meus amigos, porque tem várias empresas por aí que adoram usar esse dia pra trollar muitos jogadores. Também tem mentiras que fizeram com que um jogo desse uma resposta muito foda para os jogadores em um lançamento futuro. Daqui a pouco vocês vão entender. E é isso que vocês vão ver no vídeo de hoje. Mas antes de começar, eu queria que você me seguisse no Instagram. Eu queria que você me seguisse no Facebook pessoal, na fanpage do canal e no Twitter. Tá tudo na descrição. Se você tiver uma ideia de vídeo, maninha, me passa. Porque se eu usar a sua ideia, você vai aparecer aqui. Então me segue nas redes sociais, eu estou esperando você. E o macaco velho é aquele que já nos segue há muito tempo. Tá ligado que o trampo aqui é da hora. Deixa o like no início do vídeo. Eu conto com você, hein. Like, novato, se inscreve. E sem mais, bora lá. Mano, olhem essa atualização de 1º de abril, que saiu para o Raybon6. Mas o foda mesmo é a reação de um dos jogadores ao ver essa atualização. Moleque, isso é impagável. Se liga. Wait till você se... Oh, no, 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 no. Oh, look at the top of his head. Look at his lips. Mano, olhem a risada desse cara. Cê é louco. Pokémon Challenge. Em 2014, o canal oficial da Google Maps lançou um vídeo do que seria um novo jogo do Pokémon. O nome dele seria Pokémon Challenge. A ideia era genial e fez muita gente pular de alegria. No vídeo, você via jogadores indo em locais para capturar Pokémons. E não seria algo muito fácil. Você tinha que ir em determinados locais do mundo. Se quisesse capturar todos, seria algo extremamente difícil. E se eu não me engano, caso você conseguisse a façanha de pegar todos, você seria premiado. Novamente, se eu não me engano, o prêmio era uma visita para os estúdios da Google, ou algo desse tipo. Lógico, um hype foi criado em cima disso aí, mas era tudo mentira. Uma pegadinha de 1º de abril. Acredito que a grande maioria já sabe o que eu vou falar, mas bora lá. Dessa mentira aí de 1º de abril, saiu um dos maiores fenômenos quando o assunto é jogo de celular. Eu tô falando do Pokémon GO. Moleque, quando foi lançado em 2016, praticamente o mundo inteiro queria testar esse game. E ele, lógico, acabou arrecadando milhões de dólares. E eu sei, tem muita gente que vai comentar, ah, o jogo acabou, tá? Ainda tem gente que joga? Sim, ainda tem gente que joga. Pokémon GO tem uma comunidade muito grande que faz com que as pessoas interajam entre si. E isso é muito legal. Eu mesmo ainda jogo, sou nível 40. Se você quiser me adicionar, eu vou deixar o código aí na descrição, beleza? O energético cabuloso da Razer. Moleque, se isso fosse verdade, seria algo incrível. Ou não? O projeto Venom V2 foi uma coisa que a Razer criou. É como se fosse um energético que iria fazer você virar na marra um Pro Player. Você ia ficar mais rápido, os dedos mais rápidos. Você não ia dormir. Era algo muito louco. E melhor do que eu falar, eu vou mostrar um trailer dublado, que eu tirei do canal Dublando Coisas. O link deles vai estar na descrição. Onde você vai entender melhor o que esse energético iria fazer com você. Aqui na Razer, nossos últimos produtos são tão avançados que a única coisa que os deixam lentos é você. A sua forma orgânica possui várias limitações, incluindo lentidão de resposta, memória limitada e um péssimo processador de um só núcleo. E após anos de pesquisas e experimentos incansáveis, a solução finalmente está aqui. Apresentando o projeto Venom V2, elaborado com base no delicioso sabor da primeira versão do energético, nós adicionamos com sucesso uma gotinha de nanotecnologia biomecânica, que lhe dará mais que uma vantagem competitiva. Você será um semi-deus. Usar o Venom V2 é simples. 1. Insira o Venom V2 pelo seu vórtex preferido. 2. Selecione personalizar suas nanomelhorias no Razer Synapse. 3. Deixe os Razerbots mandarem no seu corpo e... Dedo no gatilho, pra você matar todo mundo ao mesmo tempo. Cuidado pra não acharem que você tá de hack. Tempestade de teclas, vai quebrar o seu teclado. E o do inimigo? Visão de águia, até fora do Assassin's Creed. Nunca, sob nenhuma circunstância, você deve tomar mais de uma garrafa de Venom a cada duas horas. Eu tenho certeza que muita gente tá pensando... Moleque, não seria uma má ideia. Principalmente aqueles que adoram jogar chitado. Mas é lógico que isso é uma brincadeira. Iria contra as leis. Nunca que daria certo. E vocês ouviram uma mulher falando que não podia tomar muito? E essa é a parte foda do Venom V2. Se você toma demais, você se transforma no Hulk ou algo parecido. Ah, merda. Projeto Venom V2. Seja a máquina. Ou não vai dar não. Akuma jogável em Resident Evil 2. Essa é uma mentira clássica. E eu tô ressaltando ela aqui porque daqui a pouco eu vou fazer um apelo pra algumas pessoas. Então, fiquem ligados. Pouco tempo depois que Resident Evil 2 foi lançado, uma revista publicou várias fotos de como conseguir um jogador secreto. Esse jogador era o Akuma de Street Fighter. E pra você jogar com o pai do rio, moleque, não seria algo muito fácil. Tinha várias exigências que você tinha que fazer. Entre elas, zerar o jogo em menos de 3 horas e 30. Não usar spray de cura. Muito menos armas infinitas. Tinha mais coisas, mas não vou lembrar agora. Só que a revista deixava muito claro o que você tinha que fazer. Então, seguindo esses passos, você conseguia. O problema é que eu acho que muita, mas muita gente tentou fazer isso. Muita gente ficou horas e horas, noites e noites, tentando pra nada. Essa revista também se beneficiou do dia 1º de abril pra pregar uma pegadinha em todo mundo. E naquela época era muito difícil você descobrir se algo era mentira ou não, porque era só revista, entendeu? Hoje em dia, se você vê algo que você acredita que não seja verdade, é só pesquisar no Google. Você rapidamente consegue a verdade. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda em cima desse tema. Velho, uma coisa que me incomodou muito foi... Ninguém ainda fez um mod do Akuma no Resident Evil 2 Remake. Até o momento que eu estava fazendo esse vídeo, eu já pesquisei de todas as formas possíveis. E ninguém fez um mod do Akuma. Então, se você, de repente, trabalha com mod, faz isso pra nós, por favor. É um apelo aqui. Lara Croft, quadrada e pelada? Talvez essa seja uma das histórias mais conhecidas no mundo dos games. Aqui era possível ver a protagonista Lara Croft pelada em Tomb Raider 1 de 1996. É isso aí, nudes pra nós. Em 1996, era lançado o game Tomb Raider. O jogo foi um sucesso e não era pra menos. Além de ser muito bom, você tinha o privilégio de ficar olhando aqueles peitões quadrados da Lara. Mas, pra época, já estava bom demais, cara. E você tá ligado como que é a galera que joga games, né? Uma personagem feminina protagonizando um jogo como esse. Não demorou muito pra sair boatos de que era possível deixar a Lara quadrada pelada. Imaginem essa cena. Deveria ser bizarro se fosse verdade. Claro que isso aí era uma mentira. Mas, uma mentira que acabou caindo nos ouvidos dos produtores do game. E o que eles fizeram? Moleque, no lançamento de Tomb Raider 2, todo mundo que zerou, viu um final interessante. Era como se fosse uma resposta pra todos que queriam ver a Lara Croft pelada. Ela tava em um banheiro de roupão, como se estivesse prestes a tirá-lo. Mas, acontece isso. A mentira sobre o assopro Por mais que doa, o assopro que você tanto deu nas suas fitas nunca foi necessário. Você só precisava tirar e colocar a fita de volta. E, xablau, ela voltava a funcionar. Você só achava que o sopro fazia efeito porque o seu subconsciente dizia isso pra você e fazia com que você acreditasse nisso. E o pior é que a sua saliva e a umidade poderiam danificar não só a sua fita, mas também o receptor do console. Muita gente pode ter perdido fitas e consoles por isso e nem sabia. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Você que é novato aqui esqueceu de deixar o like. Moleque, se curtiu, faz isso agora. Os fodas já fizeram lá no início que eu tô ligado. Fiquem com Deus que é a base de tudo e até a próxima.